Olá, meu nome é Omaro, seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. Seres humanos, estou gravando esse vídeo para anunciar que o governo Temer pretende taxar todas as compras internacionais. Bom, você que é brasileiro sabe que o mercado aqui no Brasil é muito caro. Este vídeo não é para explicar os motivos desse preço alto e abusivo aqui no Brasil. Entretanto, nós sabemos que é caro. E aí, a alternativa é comprar alguns produtos de fora, especialmente aqueles produtos eletrônicos, aquele gadgetzinho da hora que você tanto quer. E aí, o governo Dilma tinha feito o seguinte, o que já é uma merda, taxar os produtos acima de 50 dólares. Então o PT já é uma bosta por ter feito isso. E o Michel Temer é ainda pior, porque ele também pretende taxar esses produtos que cheguem aqui no Brasil, que vêm de fora e vêm aqui para o Brasil, que custem menos de 50 dólares. Ou seja, se a Dilma já era ruim taxando até 50, o Temer é ainda pior, que vai taxar tudo. E aí vem aquela questão. É um governo protecionista. Quando você vê a questão da aviação limitando o mercado internacional a apenas 20% do que nós possuímos aqui no Brasil, o que é absolutamente irracional. Se a companhia aérea vem de fora e opera aqui no Brasil, você tem que entender que ela vai pagar impostos dentro do Brasil, ela vai empregar funcionários brasileiros. Por exemplo, eu estou fazendo atualmente um curso de mecânico de manutenção aeronáutica. Eu não quero saber se a empresa que eu pretendo trabalhar futuramente vai ser nacional ou internacional. Eu quero um trampo de mecânico. Se vier uma empresa internacional, abrir as portas aqui, o mercado cresce e eu vou ter emprego. Eu não quero mais ser professor. Agora eu quero ser professor no Brasil, não vale a pena. E aí vem aquela questão. Vai gerar impostos, vai abrir o mercado de trabalho e vai aumentar a concorrência, melhorando a qualidade do serviço e os preços oferecidos. Não há motivos para esse protecionismo irracional. Então o governo Temer se pinta de liberal, mas na verdade não tem nada disso. Você não pode comprar o slogan do discurso de um político. Você não pode julgar um político pelo que ele diz. Você tem que avaliar o que ele faz. E aí eu fico me perguntando, cadê aquela galera vestida de verde e amarelo, nas ruas dizendo que não vai pagar o pato e que não aguenta mais pagar imposto. Será que ele só acha ruim quando é o PT que está aumentando? Se for o Temer, salvador da pátria, aí tudo bem. Cara, a hipocrisia daqueles movimentos anti-PT e tal era absurda. E não vem me dizer que eu sou defensor da porra do PT não. Eu fui um dos primeiros a fazer vídeo aqui falando sobre o problema da responsabilidade fiscal. Lá em dezembro de 2014 eu já estava sentando o cacete na responsabilidade fiscal da Dilma. Ninguém naquele momento sabia que a Dilma ia cair pela responsabilidade fiscal. E eu já estava ali falando sobre isso. Diga-se de passagem, é um vídeo que eu me orgulho de ter feito, porque ali eu explico basicamente a ideia geral do que vem a ser o sistema orçamentário brasileiro. Falando o que seria a receita, as despesas, superávit primário. Tudo isso daí está explicado ali de maneira bem didática. Foi um vídeo muito bem feito. Me orgulho de ter colocado aquilo no ar. Então, você que se revoltava com o PT, acorda de novo, filho. Não dorme, não. Porque eu sei que você é um eleitor torcedor, mas a gente precisa do seu grito de novo. O Temer continua aí fazendo coisas piores do que a Dilma já fazia. Mas parece que para você ficou tudo bem, porque é o Temer que está fazendo, não é a Dilma. Então, vamos parar de indignação seletiva e continuar prestando atenção nas merdas que o Temer está fazendo. Aumentando aí a nossa carga tributária, encurralando o povo cada vez mais e fazendo gastos, aumentos para o Judiciário, para o Ministério Público, TCU, funcionários que já ganham muito bem recebendo aumentos assim que não... Ah, tudo bem, coloca um aumento, mas coloca um aumento simbólico, porra. Ah, mas é porque não vai ser nem acima da inflação. Não importa se vai ser acima da inflação. Tem que ter consciência. Ah, mas é porque a Constituição fala, tem uma lei que está dizendo que o aumento já está previsto. Não, aumento não tem que ser baseado em lei. Aumento tem que ser baseado em números. Um aumento para determinada classe de serviço público não pode ser baseado em decreto, em lei, em nada. Tem que ser baseado em lógica matemática. Tem grana para aumentar? Tem, então faz o aumento. Não tem grana? Não faz o aumento ou faz o aumento simbólico. O governo Temer é igualmente irresponsável. Eu já falei no começo, o Temer também assinou pedalada fiscal, de crédito suplementar. Esse cara tinha que estar sendo impeachment junto com a Dilma. Mas a merda da indignação seletiva é o que mais atrasa esse país. Bom, fico por aqui. Deixo um forte abraço a todos e falou.